E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e de volta aqui é o The Sims 3 Vale do Dragão. Muito bem, fazia muito tempo que eu não jogava Vale do Dragão, né galera? Tá tenso cara, tô me dedicando aos Minecraft da vida, né? Vocês sabem que eu fiquei um tempão aí configurando o servidor pra que ele funcionasse tudo certinho e tal e tal, né? Bom, mas voltando aí à rotina correta da vida, nessa vida. Seguinte galera, vocês lembram que tinha? Minha, acho que eu falei num vídeo passado que a gente podia ter um dragão negro, é um dragão raro. Só que pra ter esse dragão negro, precisava ter um lote comunitário que não tem por padrão no Vale do Dragão, tá galera? Vocês tem que comprar à parte. E eu não me lembro quanto custou, 2.700 simonions eu acho, talvez... Não, simonions não, simponts, né? No caso, 2.700 simponts. Eu não me lembro direito, gente. É o preço de um outro mundo, né? Bagulho muito caro. Eu vou confirmar, eu vou colocar... Se eu errei, eu vou colocar aqui direitinho quanto que custa pra vocês. Inclusive, eu vou colocar o link lá da loja do The Sims 3 pra quem quiser comprar aí, tá bom? Então, eu comprei. Eu comprei e aí agora eu vou colocar pra vocês e a gente vai tentar ver se a gente consegue, né? Achar o ovo do dragão negro. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiramente, a gente vai aqui e editar a cidade. Eu não vou salvar porque eu já salvei, vou só continuar. Tá? Eu vou procurar aqui o lote vazio, ó. Já achei aqui de cara um lote vazio, 40 por 40. E a gente vai adicionar um lote comunitário aqui, ó. Que é esse aqui. Feira Renascentista, Duque dos Arcos, Parque Pequeno. Olha, 40 por 40, então ele vai servir direitinho. Vamos colocar ele aqui. Será que dá? Tem que dar. Não é possível. Não é assim que funciona? Eu quero colocar a cópia. Poxa vida, não dá pra colocar ali, gente. Onde eu vou colocar essa bodega? Ah, será que eu vou ter que sobrescrever algum? Como é que faz se eu vou colocar? Ih, a carona da Jade virar em cerca de uma hora. Ih, ferrou. Gente, eu quero colocar aqui. Beleza, galera. Eu tive que dar uma pausa. Dar uma pesquisada. E o que aconteceu é o seguinte. É, tinha que mudar o tipo do lote aqui, assim, pra comunitário. E o tipo parque pequeno, que é o lote, é, o tipo de lote normal aqui, desse feira renascentista. Então, agora vai dar certo de a gente colocar, ó. Tá vendo? Agora deu, ó. A gente coloca assim, ó. E vai, finalmente, caramba. Porque eu nunca tinha feito isso, então, não sei. Buguei. Mas agora deu certo. Então, agora vamos ver se a gente consegue achar, lá nessa feira, o tal ovo do dragão negro. Vamos ver o que aconteceu aqui nesse lote. Esse lote foi colocado de forma correta, ok. E, deixa eu ver aqui... Tá meio esquisito, né? Aí, dá pra gente girar a entrada aqui do bagulho. Eu vou dar uma girada. Vou girar o lote. Isso aqui é tenso, porque demora pra gente girar. Fica... Mas eu vou girar e eu vou mostrar pra vocês depois como é que vai ficar, galera. Aguenta aí que a gente faz o negócio já. Beleza. Estamos aqui de volta na casa dela, aqui, né? Da Jade. Nerf. Tanto tempo que eu não gravo aqui, já até esqueci. Tinha até esquecido o nomezinho já dela. Ó o dragãozinho dela aqui, ó. Dar nome a dragão roxo. Olha, dá pra dar um nome pra ele. Vou deixar dragão roxo. Por enquanto, se vocês quiserem sugerir um nomezinho pro dragão roxo dela, fiquem à vontade aí. Coloquem aí nos comentários que a gente vê o que faz no próximo vídeo, ok? Será que ele tá com fome, alguma coisa assim? Alimentar. É, eu acho que ele tá com fome, né? Tem que alimentar o bichinho. Bom, mas vamos alimentar o bichinho. Vamos olhar aqui se ela tá bem, né? Porque ela tá meio brava, pelo jeito, hein? Cenas e odores repulsivos terão efeitos negativos sobre os cinhos. E propriedade tomada. Ah, sim. Me lembrei que no episódio passado roubaram o sofá daqui, né? Roubaram não, né? É, roubaram. Foi, foi roubado. Foi roubado. Não é isso? Acho que sim. A gente precisa conseguir dinheiro pra comprar um sofazinho pra colocar aqui. Ok, ela já tá alimentando o bichinho dela ali. É... Eu vou olhar aqui como é que ela tá. Ela tá com fome. Ela tava até indo fazer comida agora aqui, ó. Vamos lá. Continuar cozinhando. E na sequência nós vamos até o novo lote que a gente colocou lá, tá? Que a gente vai tentar achar o dragão negro, ok? Então, dá a agilizadinha aqui básica pra ela terminar logo de fazer a comidinha e a gente vai lá no lote. Ok, tá se alimentando aqui a Jade. Ok, terminou. Beleza, terminou. Agora vamos ver o lote lá que a gente acabou de colocar. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho. Pera aí. Tô perdida já aqui, mano. Ela tá aqui. O lote tava do lado de cá, eu acho. Acho que é esse aqui, né, não? É essa praça aqui? O que é isso aqui? Feira Renascentista. É exatamente essa daqui. Vamos visitar a Feira Renascentista Duque dos Arcos. É isso? Beleza. Então, bora lá. Ela já foi pegar o carro. Olha, tá correndo aqui já, desbaratinado. Já chegou. É tudo muito rápido. Olha lá. Deixa eu seguir ela aqui sim, porque fica mais fácil. Aqui. Ela entrou num local aqui, que eu não sei o que é. Eu vou ver se a gente tem sorte de achar. Vamos olhar com todo cuidado, pra ver se a gente acha o ovo do dragão. Bom, por enquanto não encontrei. Tem uns brinquedos aqui assim. Olha que legal. De dia deve ser bem melhor essa feira. Agora, nesse momento, deve estar fechada. Provavelmente, né? Deixa eu ver aqui. Olha, tem um violino. Violino aqui. O que ela tá fazendo? Ela tá treinando arco e flecha aqui, ó. Que massa isso, hein? Eu vou voltar aqui qualquer dia desse, mas de dia, com bastante gente por aqui. Porque deve ser bem mais legal quando tem as pessoas por aqui. No momento, eu tô procurando aqui se eu acho alguma coisa do ovo. Mas, por enquanto, necas. Nada, nada, nada. Tem um monte de violino jogado pelo chão aqui, né? Olha isso. Jogar. Como assim jogar? Eu, hein? Fazer serenata. Jogar. Aqui não. Vamos olhar agora pra parte de fora, né? Vai que tem aqui pelo chão. É, eu acho que não vai ser assim tão simples, hein, galera? Me disseram que o ovo apareceria por aqui. Mas, vai ver, ele spawna de forma aleatória aí, né? Não é sempre. Que pena, cara. Pensei que eu ia encontrar agora de cara. Ela tá com o dragãozinho. Conversando com o dragãozinho. Vamos ver o que isso aqui faz. Jogar. Tocar tradicional. Não sei lá. Ok. Enquanto ela vai lá, eu vou continuar procurando. O que é isso aqui? Nenhuma interação. Tem barulho de sapos aqui. Já me lembro o pântano lá do ar aqui. Que barulho de sapo louco. É, não tô achando nada não, gente. Por enquanto... Por enquanto... Nenhuma pista... Do nosso querido... Ovinho de dragão. Ela está tocando. Muito mal. Diga-se de passagem. É, gente. Não achei. Não encontrei aqui hoje. Hoje não foi nosso dia de sorte. Mas eu vou continuar procurando. Eu vou vir aqui de dia. Quando tiver gente aqui. São duas horas da manhã. Todo mundo dormindo. De dia deve ser mais agitado. Mais divertido. Com outras pessoas interagindo também. E aí a gente tenta procurar o tal do ovinho do dragão. Que eu não sei. Servir café da manhã. O que será que temos aqui? Ver. Aqui tem banheiro. Não está dentro do banheiro. Aparentemente nada. Ah, que pena. Eu pensei que eu ia encontrar. Enfim. Estamos ainda em busca do ovo do dragão negro. Mas não encontramos ainda. Ok? No próximo episódio eu vou continuar a busca pelo dragão negro. E sei lá, né. Vamos ver se a gente tem mais sorte. Uma outra oportunidade aí. Já baixei as paredes todas aqui. Já não adianta nada. Não vi nada aqui. As paredes estão todas baixadas. E não tem mesmo. Bom, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aqui. Like maroto. Fazer comentários. E compartilhar o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. No próximo vídeo a gente continua procurando o ovo do dragão negro. Torçam aí para a gente conseguir, né. Na próxima vez. Beleza? Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.